Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um Bom Dia Bitcoin! Fala, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Tudo ótimo! Galerinha, bora fazer mais uma live de hoje. Hoje é só passar um vídeo curtinho de orientação de mercado que pode estar acontecendo no BTC. Não sei por que minha câmera está meio zoada. Espero que isso não impacte o vídeo. Está estranho, está meio lerdo a gravação da filmagem. Mas beleza, para você que está assistindo, já deixa o seu like. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nas descrições do vídeo você vai encontrar link para fazer parte do nosso plano VIP. que está aí, a taxa de acerto acima de 76% esse mês. Foram mais 50 sinais. A taxa de acerto mega alta. Grande parte dos sinais batendo 10%, 15%, 20%, 30% de resultado. Então não tem nem o que falar. O plano VIP Cripto Investidor está sendo o melhor negócio do momento. Beleza? Galerinha, vamos falar então do BTC. Ah, outra coisa. Para você que ainda está procurando, tem bastante gente que procura curso. Gente, a gente tem um curso gratuito aí por enquanto, tá? Para iniciantes, está na descrição do vídeo também. Tem ali como traça Fibo, Helios, tem tudo, galera. Está tudo aí disponível para vocês, beleza? Então é só acessar o link aí na descrição do vídeo. Gente, vamos lá então que o BTC está fazendo um movimento interessante que pode estar acontecendo da onda C dele no momento, tá? Vamos falar então. Galera, o negócio é o seguinte. BTC, ele pode já ter formado a sua onda C e agora entrou em correção. Porém, era isso que eu queria falar. Olha só o que está acontecendo. É exatamente isso. Ele está indo para lá. Ele não formou ainda a sua onda C. A sua onda C, ele vai vir buscar aqui na casa dos 8,850 a 8,900, que vai bater na MA no gráfico diário. Ele fez o quê? Ele fez uma onda 3 grande. Olha só, tá? Ele fez uma onda 3 grande. A média de 200 no gráfico diário está em... 8,900. É lá que ele está indo buscar, eu acredito, nesse momento, tá? É que na hora que eu estava fazendo análise, o BTC estava mais abaixo e aí não tinha dado ainda para passar essa informação para vocês. Mas olha só que interessante que ele fez. Vamos só deixar claro aqui o que aconteceu. Pronto. Deixa eu colocar aqui a onda C mais ou menos lá, que era onde eu tinha deixado. só que ele tinha feito aqui a sua onda C. Ele tinha feito aqui a onda 3 de 2,618. É isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Então, ele teria feito este movimento aqui. Onda 1, 2, buscou a 3, corrigiu a 4, e agora ele está fazendo a 5. Vamos ficar de olho, porque essa 5 pode ser em torno de 3,800... 3,800, não. A 8,800, a 8,900 lá em cima, que vai bater na média de 200 no diário, perfeito? Então, vamos ficar ligeiro nessa região, porque é a regiãozinha que pode acontecer ali uma correção mais forte, levando o BTC lá na faixa de 8 a 7,800, perfeito? E, claro, tem a outra opção também, que é o quê? Romper tudo. Galera, ontem teve lá os ataques de mísseis lá na Embaixada Americana, lá no Oriente. E a gente viu que o quê? Quando começa a sair míssel aí, explodindo o mundo, o BTC começa a dar aquela subidinha. Então, isso pode impactar também. Mas o interessante é a gente ficar de olho agora neste movimento que o BTC está fazendo, tá? Na minha opinião, ele está fazendo este movimento. Ele está indo para concluir a onda C dele, perfeito? E completando a onda C dele na região aí, pelo jeito que 8,900 a 8,800, ele entra em correção da onda C e aí vem buscar de 8 a 7,800 por aí, tá? Essa seria a minha análise para depois o bichinho pumpar bonito e ir lá para cima para completar a onda 5 dele. Para mim, ele fez até o momento uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3. Nós estamos na correção da onda 3, ou seja, nós estamos na onda 4. Vai daí depois ele pegar e fazer a 5 bonito com gosto lá para cima, tá certo? Diego, e se romper os 9K? Cara, se romper os 9K, ele fez uma correção bosta e está indo lá no alvo lá em cima. Simples assim. Como assim uma correção bosta, Diego? É uma correção bosta, olha só. Seria uma correção de 3,82 da FIBO em 8,300 e já vai subir. Pode acontecer? Pode. Pode. Não é regra. Olha só, tem que seguir certinho. Não, ué. Às vezes corrige menos porque está em hype, corrige ali 3,82 e continua subindo. E eu acho mais difícil. O BTC não está com esse volume todo, essa banca toda aí para estar fazendo isso. Eu acho que a possibilidade é do BTC vir mais abaixo, perfeito? Meus queridos, é isso então. Vamos ficar ligado no BTC, tá? Pelo seguinte. Eu não vi as notícias ainda hoje. Não consegui ver as notícias ainda hoje. Não sei o que deu. Eu só vi que ontem tinha sido disparado alguns mísseis lá. Não sei o que aconteceu. Não sei se teve pronunciamento nos Estados Unidos. Eu não verifiquei essas informações ainda. Eu simplesmente vi a formação dos candles do BTC aqui e vim fazer o vídeo. Então, eu não sei nada de informação externa referente à política, tá? À geopolítica. Então, eu tenho que agora dar uma olhada lá para ver qualquer coisa. Eu reforço com mensagem no nosso canal de notícias da Cripto Investidor no Telegram. Só entra aqui na descrição do vídeo e você vai encontrar. Mas, a princípio, a orientação do BTC é essa, tá? Então, vamos ficar ligado nisso. Fica de olho aí que o BTC pode estar indo sim lá buscar. Eu coloquei essa linha vermelha aqui, ó. Aqui seria o topo. Só colocar aqui, ó, no diário. No gráfico diário, a gente já consegue observar. Ó. Média de 200. Tá lá em 8,900 a 8,920. Então, pra mim, essa pode ser a máxima dessa onda. Bate ali na média de 200. E aí, entra em correção. Perfeito? É isso, meus queridos. Muito obrigado a todos. Um vídeo curtinho, só de orientação mesmo. E pra você que não é do VIP, se inscreva. Só acessar criptoinvestidor.net. Beleza? Grande abraço. Um ótimo dia. Uma ótima semana. Ah, o vídeo ficou meio ruim. Por quê? Porque eu não liguei os refletores. Então, eu tive que aumentar o contraste, brilho, essas coisas, por causa da labirintique, pra não prejudicar. Tá? É isso, meus caros. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Beijo. Ótima semana. Valeu!